vou para outro agora pessoal aí, tem um casal para lá ou para cá vim um para lá ou para cá um para lá ou para cá e muda vim uma para cá viu ok um casal para lá ou para cá vim um para lá ou para cá vim estamos ah Opa! Isso! Segura a pué! Pegue ele, pegue! Vamos fazendo o vídeo aqui, vamos fazendo o vídeo aqui! E aí e aí e aí e aí e aí Vamos 무ída como tapa e aí Vamos com uma boita que tapa é Ele éativa para juíza um bíblia Ela chama o senhor da última vez Viva o pué! Ei, ei, ei VIVA o PANHO! Viva o Egyptians! Viva a 지역 pelo O que é o sonho? Vem vocês de convivência? Para vocês! Para vocês! Todo um gel no seu coração Deixa que eu tenha o seu corpo sem gel E deixe preso no quarto trancado Eu passo o mercado de mulher ao céu Depois da volta da troca de afeto O seu papapé deu outro barãozinho Ainda tem surpresas que eu só vou O seu papapé deu outro barãozinho Segura o cheque do fundo Para roubar Eu tinha medo de contrá-la Serra incidência Pra tentar de novo Com meu ligamento Deu reconhecimento que teve fim Na vela eu tive a certeza Que a turma acabou Eu nem estou rindo Doeu, mas passou Você está viva Mas morreu pra mim Eu era refém do seu corpo Você nos meus beijos Se sofreu ciúme Se faltou desejo Agora é passado É como